Bom dia a todos, que Deus seja louvado e que Deus tenha as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Para a honra e glória do Senhor, todos os dias estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, defendendo a nossa população. Senhor Presidente, quero comentar de forma especial o amigo Luian, Academia de Direito, que hoje visita a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ativo nas redes sociais, ativo, preocupado com as ações que melhorem a vida dos maranhenses e acompanhar o nosso trabalho na Assembleia Legislativa hoje. Seja bem-vindo, Luian. Parabéns pelas suas atividades. Quero comentar de forma especial também, Senhor Presidente, o amigo Professor Bergson, nascimento, lá da cidade de Tutóia, que ela exige um projeto belíssimo, que é o projeto social Plantando o Bem. Várias oportunidades já estive na cidade de Tutóia, conheço o projeto, já estive lá presente no projeto, parabenizar o amigo Professor Bergson. E hoje, falando em Tutóia, com o portal amigo Bergson, recebemos também denúncia. Estamos solicitando ao Governo do Estado, por meio do IEMA, para que possa prestar esclarecimentos com relação à falta de material, falta de professor, no IEMA pleno de Tutóia. Então, recebemos várias aclamações com relação a professores do curso de gastronomia. Então, solicitando ao Governo do Estado, que pede esclarecimentos com relação à falta de material, falta de professor, funcionamento precário do IEMA pleno de Tutóia, principalmente do curso de gastronomia. Fica aqui a nossa reclamação, a nossa reivindicação ao Governo do Estado do Maranhão. Sr. Presidente, recebemos aqui denúncia de pais de alunos, pais de crianças com autismo, que têm enfrentado suspensão das terapias para os seus filhos devido a problemas do plano de saúde. Inclusive, são mais de 30 pais que têm reclamado com relação a essa situação. No último sábado, receberam um comunicado da clínica, suspensão de atendimento do plano de saúde, Unióspia e Humanas, aos usuários do plano de saúde, informar que as atividades estarão paradas. Terapia Zaba, Psicopedagogia, Integração Gestorial, Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional. Então, verdadeiro absurdo e sem nenhuma explicação para os pais dessas crianças com autismo. Inclusive, já estão formulando uma denúncia também no PROCON. Estamos solicitando a clínica que presta esclarecimentos, bem como os planos de saúde para que possam prestar esclarecimentos. Pais de crianças com autismo, contem com o professor e deputado Hélito do curso, para que possam retornar o mais rápido possível às atividades e o tratamento na clínica Sete Fama, que suspendeu o tratamento, o atendimento, desde o último sábado. Professores, amigos, alunos, pais, mães de crianças com autismo, contem com o professor e deputado Hélito do curso. E para falar em autismo, ontem nós destacamos aqui na tribuna da Assembleia que nada avançou até agora. Na casa de Apor no Olho d'Água, na casa até a 12 Mais, na casa de Iná, nós estivemos pessoalmente, fiscalizando, fizemos uma visita, conversamos com os pais, com os profissionais, já se passaram mais de 30 dias e nada foi feito. Não mudou em nada. Reclamações continuam, falta de atendimento, cancelamento de atendimento das crianças. Precisamos dar atenção aos autistas do Estado do Maranhão. Da forma como está, não tem condição de continuar. Solicitamos ao Governo do Estado, Secretaria de Saúde, que possa prestar os esclarecimentos com relação aos atendimentos do autismo do Estado do Maranhão. Por isso, senhor presidente, estamos no dia 8 de novembro e a nossa luta continua pela nomeação desaprovada do Estado do Maranhão. Ainda faltam dois meses para finalizar o ano, novembro e dezembro. Ainda tem condições de nomeação. Estamos solicitando ao Governo do Estado, Governador Carlos Brandão, para que possa nomear ainda, no ano de 2023, pelo menos 500 aprovados nos concursos da Polícia Militar do Estado do Maranhão. do IPEV, NAGED, DETRAN, PROCON. A nossa luta é permanente. Nós sabemos que, para o orçamento de 2024, tem a previsão de 1.300 nomeações para a Polícia Militar. Nós precisamos nomear ainda em 2023. Ontem, recebemos, inclusive, a denúncia que o DETRAN está refazendo o contrato, cancelar o contrato com a BR, contrato de mais de 10 milhões de reais, fazendo o contrato com a Sousandre, em detrimento da nomeação dos aprovados. Contratações precárias, terceirizadas, em detrimento dos aprovados nos concursos do DETRAN. Estamos se casando, estamos atentos. Aprovados em concurso do Estado do Maranhão, continuem contando com o professor e deputado do Hélio do curso. Nomeação, já!